A Década de 50 A Década de 40 É, eles contavam outras histórias Contavam outras histórias Será que no futuro vão ter outras histórias? Ah, minha filha, você sempre chorando por causa de homem Você é que nem a história da mulher fruta Que, né, bizarro, né? Agora o negócio é o seguinte Olha, também foi a chegada da televisão no Brasil Né? E em Portugal, olha que incrível Não tinha televisão também antes da década de 50 E como chegou a televisão as pessoas puderam ver o Brasil Perdendo do Uruguai no Maracanã em 1950 Por 2x1 Gol do Didia, cara Sacanagem, né? Ah, que coisa de louco, hein, rapaz? Que coisa de louco, né, rapaz? Imagina como seria isso hoje Galvão Boano narrando esse momento Vai, Didia Vai que a sua... Como é que era o nome do goleiro naquela época? Em 50, alguém sabe? Era o Barbosa? Era o Barbosa É agora, Didia pegou a bola Vai, Barbosa Segura Vai que é sua, Barbosa, Didia É do Uruguai, amigo Aí, o Barbosa O Galvão já existia naquela época e já era odiado por todos os torcedores brasileiros Desde então Também foi a época em que foi inventar, na verdade, descoberto o DNA Ou seja, nada era genético antes dos anos 50 Um monte de coisa era poupada antes dos anos 50 Kiabo Rapaz, pode falar alguma coisa sobre os anos 50? Agora Os anos 50, Hank Williams já era o cara faz tempo Já que Hank Williams já era o cara faz tempo Eu acho que nada mais justo do que a gente terminar esse programa com um rockão Um anos 50, estilo rockabilly Estilo Elvis Presley Estilo whatever you want E o tema você pode dar, Kiabo O tema será, tipo, moças 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 e uma palavra, poveda, que tem que ter nessa música Chocolate Chocolate Então vamos lá Pra agradar os moças, você dá presente, não bate Pra agradar os moças, você dá flores e dá chocolate Pra agradar os moças, tem que ter bobezinho Pra agradar os moças, não pode morar no Brasil Pra agradar uma moça, tem que ter dinheiro Uma boa caranga, isso com ZT Pra agradar a garota, tem que ter veleiro E uma boa dama, grana, por não passar desespero Uma garota bem bonita, eu vi Anos 50, estava por ali Uma garota assinou pra mim E vem dizendo que safadeza assim Eu disse logo, senta no meu colo Faz a minha vontade, se não contigo eu colo Ai meu Deus do céu, ninguém aguenta Esse gelame garotoso, anos 50 E nos anos 50, fui pra Copacabana Conheci uma garota que era muito bacana Peguei um ponte lá em Santa Tereza É bem rápido, isso com certeza Não tinha trânsito, nem puta, nem blitz da PM Não tinha celular, não tinha arco de computador Não tinha nada disso, nada que nos causa dor Não tinha um problema que a gente cria Não tinha também, domingo, sábado de alegria Não tinha brasileiro na televisão Não tinha carioca com rodo e corrupção E o momento não era a maior tecida De fulminência ainda ainda existia E o bota-fogo tinha muitas glórias Com ele no de frente, muito, muita história Isso é os anos 50 Garota chocolate que ninguém aguenta Beleza, valeu galera Foi um prazer estar com vocês Tô atrasado hoje de novo Que abro, segura a minha onda aí, tá? Deixa eu botar um tênis aqui pra sair Valeu A lota fulminha Go the blue